Pô, Clara, agora que você tá aí toda produzida, nem olha mais pros amigos, né? Que isso, Nico? Tá me estranhando. Você tá aprendendo muito com a Cleo. Está igualzinha a ela. Passa do meu lado e finge que nem me vê. A Cleo pode até fingir que não te vê. Mas eu não tô te vendo de verdade, porque você sabe que sem meus óculos eu não enxergo nada. Ih, é, você tá sem seus óculos. E como você tá sendo sem suas lendas de aumento, hein? Eu é que te pergunto. Como é que eu tô me saindo? Você tá arrasando. As mocrias estão morrendo de inveja de você. Mas e aí, vamos dançar. Dançar? Sabe, eu não levo muito jeito. Desde o primário, quando eu paguei o maior mico. Daí eu entendi que meu dom poderia ser qualquer um menos esse.